Sagres é uma vila dos cinco sentidos. Visitar Sagres é observar um dos mais belos recantos de Portugal. É sentir o sabor do mar e da terra. É ouvir o som das ondas nas rochas e encher o peito com o aroma da maresia. Numa experiência de descoberta de um dos segredos mais bem guardados de Portugal. Numa perfeita combinação entre a terra e o mar, Sagres tem para oferecer um rico património histórico e uma beleza ímpar no contexto do Parque Natural de Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Na Fortaleza de Sagres, viaja no tempo, até o século XV, onde o infanto Henrique traçou os rumos que deram novos mundos ao mundo. O Cabo de São Vicente é um dos locais de paragem obrigatória em Sagres, um dos sítios mais visitados em Portugal que beneficia da beleza e imponência das suas falésias. Aqui, onde a terra toca o mar, não deixa de desfrutar de um pôr-do-sol inesquecível. A região de Sagres conta com mais de 25 praias, com características diferentes, mas que vale a pena descobrir. Para viver este património natural e histórico, Sagres tem as condições ideais para a prática de caminhadas, BTT, observação de aves, golfinhos e tantas outras atividades. No aproveitamento do melhor que o oceano tem para oferecer, são muitos os habitantes locais que se dedicam à pesca. Marcada pela localização costeira, a saborosa gastronomia de Sagres encontra no peixe fresco e no marisco os ingredientes principais. Entre no ritmo da região, descubra os seus segredos e apaixone-se por Sagres. Música 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 Música